Você sabe quais os cuidados essenciais que você deve ter com a sua tatuagem no verão? Então hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre quais são os cuidados principais na praia, na piscina e também em relação à exposição solar. Além de ter muita coragem para aguentar um pouquinho a dor, quem faz tatuagem precisa ter uma disciplina e manter o cuidado redobrado com o desenho nessa época de verão. Então eu vou te contar hoje quais são os riscos e os cuidados em relação à exposição ao sol, ao mar, à água salgada e também ao cloro. Primeiro de tudo, se você é um recém-tatuado, você deve evitar tomar sol sob a sua tatuagem nos primeiros 5 dias depois de ter feito. É importante você evitar também os banhos de mar e sauna até que o seu desenho esteja totalmente cicatrizado para evitar qualquer probleminha de falhas, né? Para manter o desenho também sem falhas, é importante você não esfregar a toalha em cima dele logo nos primeiros dias depois de ter feito, para evitar essa esfoliação, essa coisa de machucar mesmo a região da sua pele. E você está liberado para curtir a praia, a piscina ou se você quiser tomar sol, se bronzear um mês depois de ter feito a sua tatuagem. Passado o período de cicatrização, Para quem não quer fugir do sol, mesmo a gente já tendo falado aqui dos perigos em relação à exposição ao sol, se mesmo assim você quer tomar um sol, você vai à praia, o ideal é usar um bloqueador solar ou um protetor solar com fator de proteção no mínimo 50, principalmente na região do desenho. Uma dica bem legal que eu dou é que você use um protetor solar específico para peles sensíveis, isso vai facilitar bastante a cobertura da sua tatuagem. Agora, em relação aos cuidados na praia, o problema, gente, não é só o mar, é que vocês têm que pensar que o sal desidrata bastante a nossa pele, então você vai ter que redobrar o cuidado com a hidratação logo depois que você sair do mar. Então é ideal você tomar uma ducha de água doce e já passar um hidratante e cobrir com o seu protetor solar por cima de novo. O problema do mar não é somente o sal, mas também a poluição que você encontra em regiões de praia. Então você tem que pensar assim, a sua tatuagem é uma ferida que está aberta e ela é bem predisposta a infeccionar enquanto ela não estiver bem cicatrizada. Então toma bastante cuidado quando você for à praia pra evitar essa contaminação, saiu do mar, já toma uma ducha e hidrata. Em relação à piscina, você precisa tomar cuidado quando o seu desenho entrar em contato com o cloro, porque o cloro vai estimular que os pigmentos desgastem mais rápido, principalmente se a sua tatuagem tiver essas colorações amarelo, laranja e verde. Então ela tem uma tendência a desbotar mais rápido do que a tatuagem com pigmento preto, por exemplo. É importante você aplicar o filtro solar 30 minutos antes de você se expor ao sol na piscina. Eu vejo muita gente, ah, chegou na piscina, aí vai passar o protetor. Não vai adiantar. Passou o protetor, já pulou na água. Meu Deus, não vai funcionar mesmo. Então você precisa passar o seu bloqueador 30 minutos antes e uma camadinha um pouquinho mais espessa pra que forme mesmo um filme de proteção ali na sua pele e lembrar de reaplicar a cada duas, no máximo três horas, o protetor solar e logo depois que você sair da água também. Manter a pele hidratada também vai ajudar a cuidar da sua tatuagem e manter a cor bem viva e bem bonita sem desbotar. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês aproveitem e continuem com as suas tatuagens bem bonitas aí mesmo no verão. Proteja direitinho a sua pele como um todo e você só tem a ganhar. Não esquece de curtir o vídeo pra eu saber que você gostou e compartilhe com seus amigos que você sabe que se interessam por esse tema também. E se inscreve no canal pra você receber mais dicas de saúde, beleza, estética e bem-estar e vida saudável. Um beijo e até semana que vem.